E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bru, sendo todos bem-vindos a mais um vídeo E bem, no vídeo de hoje a gente vai aqui, aqui no Pokémon FireRed, né galera? A gente vai continuar a história aqui, o sétimo episódio dessa série épicamente épica, né? Então vamos lá, aqui a gente tá numa batalha, a gente tá no meio de um lugar aqui que a gente vai ter que ficar batalhando, né? Que tem um monte de treinadores aqui, e bom, vamos aqui, a gente matou, acho que... Ah, não, qual que foi? Mas isso foi a versão macho do Nidoran, que eu acho que ia, sei lá, enfim Mas aí a gente acabou de matar o Nidoran agora também, e a gente... A gente tá poison, né? Isso não vai dar nem um pouco certo, velho A gente tá com poison, vamos ver se na nossa bag a gente não tem alguma coisa que possa tirar essa poison aqui, antídoto Agora vamos ver se eu tenho... Ah, eu tenho 16 perpótions, beleza, vamos usar nele Belezinha, aí sim, aí sim Então vamos lá Ai, ai, ai Vamos lá nos outros, né? Pra batalhar com os outros E vamos continuar então essa história, né? Vamos lá, bora lá, bora lá Aí tem o Hiker Nob Não é Hiker Noob, é Hiker Nob Né? Vamos usar a Garra de Metal nele Que essa técnica foi super efetiva, então vamos ficar só usando isso, né? Ele vai mandar outro Gildude Hum, vamos ver Ih, eu errei o ataque, bicho Começou a usar a Garra de Metal Tá de boas Então vamos lá, a gente tá quase upando já Acho que só mais esse Gildude morrer e a gente upa Isso é ótimo, né, galera? Quase que a gente precisa dar uma upada mesmo, né? É sempre bom dar uma upada Aliás, sempre ótimo nesse caso, né? Então vamos aqui, né? Agora ele manda um Machop E o Machop dele também morreu E a gente tá level 30, galera Isso é ótimo É ótimo, a gente tá level 30, né? E, bom, vamos lutar com esse Camper Flint Ele tem um Ratatá E... Ele tem um Ratatá e um... Vamos ver, calma aí E um Icons Beleza, então Vamos usar o Mega Soco de novo Acho que ele... É isso aí, morreu Bom, beleza, então ganhamos aqui dos caras que a gente precisava ganhar, galera Vamos, então... Continuar o nosso caminho, né? Calma, ainda tem mais uma Hum, beleza Vamos lá, depois eu acho que ainda tem mais uma batalha E aí a gente... Pode, então... Vamos sair dessa... Road of Battles, né? Essa... Desse caminho de batalhas, né? Então eu acho que... Acho que é... Da hora da gente terminar logo essa batalha, né? E, bom... Um Icons dele... Quer dizer, o Icons dele já era Agora ele tem um Sands Reel Caramba Faz tempo que eu não vi um Sands Reel De verdade Mas tudo bem, vamos lá Usar o Mega... Ai, estamos errando muito ataque, velho Caraca, tio Vamos usar o Mega Shoot, velho Dá uma Mega Bica na cara desse viadinho aí Mas tudo bem Então, beleza A gente já tá mais ou menos uns 50% pra up Pra upar, né, galera? Então é tranquilo E, bom... Como eu disse, tem aqui uma... Uma mina querendo batalhar com a gente A Lass Halley Ela mandou um Odish Que vai tomar um... Um Super Efetivo O que mais ela tem? Vamos ver Ela também tem um PJ Vamos ver o que mais ela tem Além do PJ E ela também tem outro Odish Que também vai tomar Super Efetivo Bom... Então, ganhamos dela aqui, galera E, bom... Vamos continuar ali Eu não... Não sei o que tem lá pro outro lado, né? Como eu disse Eu nunca joguei o FireRed Tá, desfaz Vamos entrar aqui Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui Um... Oxi Oxi Ah, tá O que eu tenho que fazer, velho? Oh, que da hora, mano Da hora Opa, ganhamos o SS Ticket Porra, aí sim Gostei, gostei Nossa, só tinha isso aqui? Ah... Achei que só tinha aquilo lá, velho O pior é que só tem aquilo lá, mano Ah, você tá zoado com a minha cara, né, mano? Bom Vamos procurar aqui Eu não sei o que a gente tem que fazer agora Eu acho que... Eu achei que tinha algo mais naquela cidade, né? Eu achei que tinha alguma coisa pra fazer lá de verdade E, bom Eu vi que não tem Né? E, calma aí Que eu acho que tem Acho que aqui tem uma... Ah... Aham Então eu achei um caminho aqui pro lado Vamos ver aqui A gente achou um cara do Team Rocket Não, um Team Rocket Grant Então vamos lutar com ele aqui Ele tem um Machop E um outro Pokémon Né? E o Machop dele já morreu, já Acabou de morrer Ele tem um Drone Z Eu nunca vi esse Pokémon Ah, sim Eu já vi aqui Por nome eu não conhecia Desculpa Mas então Ai, maldito Esse Pokémon Eu acho que é um Pokémon chato Eu acho Tô tendo quase certeza disso Mas já morreu E, bom A gente já tá quase empurrando de novo, galera Opa, aí sim Opa, ganhamos um TM Ah, mas tá zoando que era só isso Não, não pode ser só isso Tô vendo que tinha mais coisa Calma aí Ah, só é bom Não, porque não era só isso Não, não é pra cá Que que eu vim fazer aqui na Route 5, mano Mas beleza, vamos ver Pra cá Ah, é só isso Caraca, galera Agora eu juro pra vocês Que eu não sei o que tem que fazer agora Dou a minha palavra pra vocês, galera Tenho a mínima ideia do que tem que fazer agora Mas beleza, né Eu vou Ficar entrando aqui nas casas Pra procurar, né Vamos ver Procurar nas casas, né Vai que aparece alguma coisa Então, galera Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Vou depois procurar lá no detonado que eu vejo Pra poder ver, né Ou se não A gente Dá uma olhadinha Ou se não Não, vamos Deixa assim mesmo, né E depois eu procuro E daí na próxima quinta-feira Eu Trago pra vocês aqui, né O que eu tenho que fazer Então Calma aí Aff Tá louco Bicicleta Tá um milhão aqui, véi Mas Enfim, galera Eu vou Vou então Terminar esse vídeo por aqui, né Porque Como eu disse Eu não Não tô conseguindo Fazer o O coisa, né Fazer o que tem que fazer Então 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 eu acho que eu vou Só Calma aí Então eu vou Ah, calma aí Eu tava Tava falando lá Que eu vou terminar o vídeo por aqui, né Galera Porque eu não sei o que tem que fazer agora E tal Então Deixa eu só Ir lá pra aquela cidade A gente tava Daí eu já termino o vídeo por aqui Né Que daí A gente já Fica lá E tal Opa Lugar errado Calma aí Eu acho que A gente já não vem Nessa rota 5 Não sei Mas agora Eu tô curioso Vamos ver Agora eu tô curioso Daqui, véi Calma aí Oxi Ah, a gente passou pra rota 6 Ah, da hora Não sabia Que dava pra gente fazer isso Mas Enfim Depois eu vou dar uma Uma procurada Pra saber se eu não fiz Se eu não fiz Merda, né Galera Que eu Sei lá Fui tão assim Tipo Eu acho que isso aqui Fui Que eu posso ter feito Merda Então Depois quando eu for Olhar o Detonadozinho Eu vou Procurar Ver Pra saber o que a gente Tem que fazer, né Daí então Depois a gente A gente volta Na próxima Quinta-feira E faz o O negócio certo Se eu tiver feito Errado dessa vez Né, galera E bom Calma aí Vamos Vamos ver o negócio Tem espaço pra cá Ah, eu acho que É onde eu sairia Se eu Viesse assim Não é Ah, a estrada Tá fechada Ah, ok Então, suavão Vamos lá Aqui com esses caras Ah Ah, eu achei que ia ser Uma batalha em duplas Mas tudo bem Ele tem um Skordal Lol Que da hora Ele tem um Skordal E nem o meu rival Mas tudo bem Bom Skordal dele morreu Isso que eu sei E vamos ver A mulherzinha, né Vamos ver O que ela tem Ela tem dois Pokémons Um deles é o Ratatá E o outro É o Pikachu Ai, Pikachu Que bonitinho Uma pena que morreu Mas tudo bem Vamos Vamos continuar aqui pra baixo Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Galera, mas Bom, qualquer coisa Depois eu vou procurar Como que Aliás, como não Mas o que a gente tinha que fazer Galera Eu vou procurar Pra gente poder Depois Vim certo, né Vim no lugar Certo, né E bom Bom, daqui a pouco Aliás, eu já vou terminar o vídeo Então Valeu aí Todo mundo que assistiu Eita, calma aí Que vamos ter Vou ter uma batalha aqui Calma aí, galera Deixa eu ter Duas batalhinhas aqui E aí eu já termino o vídeo por aqui Né, então Que eu tô curioso Pra terminar esse Esse lugar Pra poder ver O que a gente tem lá do outro lado, né Que aliás Aqui embaixo, né Eu tô afim de ver Não sei porquê Mas eu tô afim de ver Deu uma Uma curiosidade aqui Sei lá Mas enfim Vamos aqui usar o Guard Metal Caraca, tio Você tá errando tudo, Charminha Você tá zoando com a minha cara, mano Nossa, tio Para Que isso, mano Caraca, tio Que isso, véi Que isso, Charminha, mano Ah, tá Sei que você ia morrer, véi Para de brincar com essas coisas, tio Caraca Mas enfim Vamos lá Ganhar logo dessa Isabelle Que honra o nome dela Mas tudo bem Ganhamos dela, então E vamos ver se a gente consegue Ganhar do cara também Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ganhar dele Ele tem dois Pokémon só Um Sparrow E... O que mais ele tem além do Sparrow Opa, gente Vai upar E ele tem um Ratkiff Acho que é a... Segunda ou terceira Segunda, né Evolução do Ratatacha Daí Eu acho, né Eu posso estar falando merda Qualquer coisa eu estiver falando merda Me desculpe, galera Mas bom O nosso Charminha Evoluiu para o level 32 E bom Vamos... Vamos... Hum... Chegamos a Vermilion City Aí sim Mas enfim Então eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Queria pedir aí Todo mundo que gostou Se puder deixar o like favorito Eu agradeceria bastante E... Bom Se você... Puder Se você puder Como é que é? Isso Lembrei Se você puder deixar o seu like Seu favorito E se você puder deixar também O seu... Quer dizer Deixa... Deixa... Deixa o seu comentário também, né Galera E... Bom Se você quiser me ajudar A ir compartilhando Nas suas redes sociais Que você participa, né Facebook Twitter Tumblr Esque... Sei lá Mas no que você participe Se você quiser fazer isso Eu agradeceria bastante Se você não gostou Deixe o seu dislike Mas comente Dizendo Por que você não gostou Beleza? Então é isso aí Valeu aí Todo mundo que assistiu Falou Queira abraço